Esse é o Marcelo Augusto, de 3 anos. Desde bebê, a mãe percebeu que sempre que ele comia alguma coisa que continha leite, ele apresentava sintomas respiratórios parecidos com uma gripe. Ele fica com tudo muito congestionado, assim, da rinite, da sinusite. E aí, investigando, nós já descobrimos, assim, há muito tempo, que ele é alérgico à proteína do leite. A alergia é diferente de intolerância. Essa médica explica que intolerância é a dificuldade de digerir açúcares, que pode ser a lactose, açúcar do leite, frutose das frutas ou a sacarose, o açúcar comum. Comer em excesso pode gerar incômodo. Já a alergia desencadeia reações mais graves. Pode começar com sintomas de pele, inchaço de lábio, placas vermelhas na pele, que nós chamamos de urticária, desconforto respiratório, como uma pequena coceira na garganta, associada à falta de área, até aquela crise que parece uma crise de bronquite, sintomas de desmaio, sintomas de cefaleia súbita, de dor na barriga e vômitos. Mas a característica é a simultaneidade desses sintomas, ao mesmo tempo gerando todo esse desenrolar que pode levar a uma parada respiratória e até mesmo a uma parada cardiorrespiratória. A alergia pode se manifestar pelo toque, pela ingestão ou inalação. É provável que a menina que cheirou pimenta e está internada tivesse alergia e não soubesse. Alergia a pimenta é algo muito raro, mas a gente sabe que a pimenta é uma proteína vinda também de um vegetal e a gente tem alergias a alimentos como soja, lentilha, trigo, que também são de origem vegetal. É possível que ela não soubesse ou que não tivesse percebido antes os sintomas e infelizmente, pela característica imprevisiva das alergias alimentares, ela já experimentou um episódio tão grave quando teve esse contato com a pimenta. As pessoas estão mais alérgicas. Pode-se dizer até que vivemos uma epidemia de alergia alimentar. E uma das explicações está no excesso de industrializados na dieta. Quando a gente pensa em alimentos mais industrializados e processados, a gente está falando de mais conservantes e uma exigência maior do sistema imune, tendo que reconhecer substâncias que não eram tão comuns no passado. Então esse nosso sistema imunológico, que tem a função de nos proteger, ele nos protege tanto que quando encontra uma substância e a reconhece como estranha, pode desenvolver o mecanismo de alergia alimentar. O Marcelo Augusto também não pode comer nada disso que passa mal. Ele tem uma outra alergia que a gente ainda está identificando o que é e qual é a causa. Porque a alergia alimentar a gente vai identificando na base do teste, né? Tira um alimento, coloca outro alimento, vê se está passando mal, vê se não está. E a gente identificou até agora que tudo que vem de caixinha, que é conservante, tem feito mal para ele. A médica aconselha que os pais apresentem às crianças o quanto antes os alimentos que fazem parte da rotina da família. Por exemplo, castanhas, frutos do mar, criar os filhos numa bolha, também pode estar contribuindo para essa epidemia. Tem que pisar na terra, tem que viver a vida naturalmente, tem que reduzir o número de antibióticos que a gente está usando, porque isso está gerando uma confusão nesse sistema imune que deveria ser tolerante, que deveria aceitar mais naturalmente as proteínas alimentares.